Olá lindezas, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a compra que eu vou fazer no sacolão, no mercado, mas é pra meu plano alimentar. Eu vou começar a gravar pra vocês as minhas refeições, vocês têm pedido que eu tô naquele plano de tentar engordar. E tô fazendo academia pra isso e também passei por uma nutricionista. E aí ela me passou o plano, eu montei o meu cardápio de acordo com o plano que ela passou, porque ela passou, deixa eu mostrar pra vocês, muitas alternativas e eu achei isso muito legal, porque eu já fui numa nutricionista no passado, só que o plano era muito, as opções eram muito poucas e eu enjoava muito. Aí essa nutricionista me passou muitas variedades, muitas substituições e assim, maravilhoso gente, eu amei. E aí aqui ó, eu separei o que eu quero comer nessa semana, de tudo que, de todas as variações, pra poder eu comprar certinho. E tipo assim, por exemplo, tem um dia aqui que ela colocou abacate, por exemplo, uma colher de sopa de abacate. Então eu vou repetir o abacate, porque senão vai estragar, entendeu? Tipo assim, eu fiz baseado nessa ideia e semana que vem eu mudo pra outros alimentos e tal. Tem uma variedade já aqui nessa, eu não sei se deu pra vocês entenderem, né? E aqui tá a lista do que eu vou comprar e eu também vou comprar umas coisas que amanhã eu vou fazer um... Vou receber uns amigos, aí eu quero fazer uma noite de caldos e eu vou comprar as coisas aqui também pra fazer essa noite de caldos amanhã, que eu também vou filmar pra vocês, tá? Então gente, vamos lá comigo. Agora eu tô indo primeiro no sacolão, depois eu vou passar no mercado. Eu vou tentar gravar o que eu consegui, porque eu tenho um pouquinho de vergonha. Então, bora lá. Sacolão já foi, hein? Agora vamos pro mercado. Gente, eu tô tão sem voz, não sei se vocês perceberam, mas eu tô tentando fazer força pra que minha voz saia. Eu também queria fazer um açougue, mas acho que não vai dar. Vou ver como é que tá a carne no mercado e qualquer coisa eu compro lá no mercado mesmo. Cheguei em casa e agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei, que eu sei que vocês gostam de ver. E logo após eu vou organizar as coisas, vamos lá. Ó, eu comprei carne moída, um quilo mais ou menos dessa daqui. Eu pedi a paleta, não tá no meu plano alimentar, mas não tinha patinho, que era patinho ou assento. Não tinha essas duas carnes lá no mercado e eu precisava comprar lá porque eu não tinha como ir no açougue. Então, eu acabei comprando essa. Comprei alcatra, bifes, dois negocinhos assim, ó. Já cortadinhos, prático. Pão 100% integral. Creme de ricota. O pão, gente, sempre quando eu vou comprar, eu gosto de olhar aqui os ingredientes. Esse daqui fala que ele é 100% integral, quer dizer, ele não tem farinha branca, só farinha integral. Aí eu olho sempre aqui atrás e realmente, não tem aqui atrás falando que ele tem farinha branca diretamente. Só fala que ele tem melhoradores de farinha, que é a branca só que melhorada, parece. É algo desse tipo, gente, não entendo muito bem, mas o nutricionista me explicou assim. Grão de bico, peguei queijo minas, castanha do Pará, gergelim, leite. Eu comprei esse da Molico. O da Molico e o da Ninho, eles estão falando aqui, ó, que não tem estabilizantes. Eles são mais caros, mas eles têm essa coisa assim mais natural, né? Não tem tantos produtos aditivos. E realmente aí vem aqui falando os produtos que tem e só fala leite. E três tipos de vitamina e cálcio. Então, peguei esse que também foi indicação da nutricionista. Gente, eu estou viciada em coala. Então, não era assim do meu alimento da semana, mas eu peguei porque quando eu fiz a compra do MADE, não tinha no mercado. Então, eu peguei esses dois aqui pra testar. E pra amanhã, pro caldo, pra noite de caldo, eu comprei pão pra fazer torrada, linguiça pra colocar no caldo e bacon também pra colocar e canjiquinha. Então, foi isso no mercado. Agora, bora o que eu comprei no sacolão. Ah, e no mercado deu R$131,32. Não sei se dá pra vocês verem direito. Vou guardar essas carnes aqui rapidinho e daqui a pouquinho eu volto pra falar com vocês. Vamos lá, gente. Eu peguei abacate, pera, peguei esse melão aqui, ó, diferente, melão laranja. Tomate, eu sempre pego tomate Débora, é muito difícil eu pegar o normal. Batata doce, um coco, melancia, cebola, alface, chicória, dois mols de couve, alho, ovo, uva, banana, peguei só três bananinhas. Porque eu tenho banana congelada, essa aqui é pra eu comer, é, tipo assim, sem bater, sem fazer nada, que é congelada, eu sempre uso pra fazer uma panqueca, pra bater uma vitamina. Aí quando eu quero só comer a banana, aí tem aqui maçã, maçã fuji, que é a que eu mais gosto. É, goiaba, isso daqui é aipim, ou macaxeira, né, depende de como é na sua cidade conhecida. E é isso, gente, e deu no sacolão, 63 reais e 36 centavos. E o que que eu vou fazer agora? Deixar isso tudo adiantadinho, vou colocar um casaco também que tá frio, gente, eu não tô muito bem, né, já falei pra vocês que a minha voz tá meio assim, por isso que eu não tô tão animadinha nesse vídeo. Porque realmente eu não tô me sentindo bem, eu tô sentindo dor na garganta. Mas, né, esse tempo aqui fica virando toda hora e a gente sofre. Bom, gente, agora eu vou higienizar. As folhas e frutas, já lavei o arroz pra já deixar semi-pronto na geladeira. Eu deixo ele já refogado. Esse é o arroz branco, que é o que o meu esposo usa. Eu uso o integral, o integral eu cozinho e congelo. E aí, no dia que eu vou usar, eu tiro do congelador. E aí, no dia que eu vou usar, eu tiro do congelador. E aí, no dia que eu vou usar, eu tiro do congelador. E aí, no dia que eu vou usar, eu tiro do congelador. E aí, no dia que eu vou usar, eu tiro do congelador. E aí, no dia que eu vou usar, eu tiro do congelador. Gente, o que eu fiz? Já tá bem tarde. Nossa, geladeira. Já tá bem tarde. Eu coloquei o arroz lavado aqui pra eu poder refogar da manhã e eu continuo mostrando pra vocês. Todas as verduras estão higienizadas. Já fiz a gentinha de hoje. E aqui nós temos frutas higienizadas. A uva também higienizei. Lavei esse potinho que ela veio e coloquei dentro dele mesmo. Aqui tem mais verduras higienizadas. Adianta aí bastante coisa. A carne moída eu deixei aqui, ó, bem pertinho do congelador. Pra poder eu fazer os bifinhos amanhã. E é isso, gente. A comida de hoje não tá no plano alimentar. É feijão. Aí eu fiz uma carne moída aqui, ó. Sopadinha. Pra comer com arruizinho e com macarrãozinho e com salada. Muita coisa que não tá no meu plano alimentar aqui é o macarrão, que teria que ser integral. Mas eu ainda não achei. Caraca, eu fui no mercado hoje e esqueci de olhar pra ver se tinha macarrão integral nesse mercado. Mas tá bom. Primeiro eu tenho que acabar com esses macarrões que a gente tem normal. Pra depois eu comprar o integral. E amanhã, de manhã, eu vou vir terminar tudo que eu tenho que fazer aqui. Já deixei tudo organizado pra semana. E amanhã, de manhã, eu vou virar aqui. E amanhã, eu vou virar aqui.